A reunião que aconteceu ontem entre a Prefeitura Municipal de Blumenau e o Sintraceb foi a segunda para discutir oficialmente a data base da categoria. Mas ela não trouxe grandes avanços. As negociações continuam sem um acordo entre as partes. O sindicato diz que o governo não está propondo cumprir a promessa feita no ano passado, de um reajuste da inflação mais 1% de ganho real. A previsão para o INPC neste mês de maio é de 8,4%. A proposta da Prefeitura é de 6% da inflação mais 1% de aumento, o que tem uma defasagem de 2,4%. Por meio da assessoria de imprensa, a Prefeitura afirmou que o orçamento está curto, mas que eles vão fazer o máximo de esforço possível para honrar o compromisso feito em 2014. Nós voltamos contigo aí no estúdio, Shaila.